Recado do telespectador DDD3399111443, tá ali, cadê? Olha lá! Boa tarde, meu amigo Nico! Passando pra desejar um feliz ano novo a você e sua equipe. Abraços e um super feliz ano novo para Alessandra Garcia, a Gisele Ferreira, Miguel Braz, Roberto Tomás, Fantoni e para o melhor diretor, Buquerque Júnior. Que? Abraços e um super feliz ano novo para Alessandra Garcia, repórter, Gisele Ferreira, repórter, Miguel Braz, repórter, Roberto Tomás, repórter, Antônio Peço, repórter. Por que ele colocou o diretor no meio? O que tem a ver diretor? Melhor diretor, Buquerque Júnior. Esse Júnior é melhor diretor? Ah, eu quero ver você balançar aí. Alô, Júnior! Alô, Júnior! Gentileza comparecer no setor de estúdio. Um abraço para o Buquerque Júnior. É o Tom de Era Nova, que é só resenha, Tom. Tamo junto. Próxima! Oi, Nico! Aqui é a Jussara, Anselmo de Caratinga. Esses dois aí são os meus irmãos, João e a Margarida, a do meio. Ela fez aniversário no dia 25 de dezembro, no dia do Natal. Aí sim, hein? Somos seus fãs aqui em Caratinga. Você anota mil! Um grande abraço e feliz ano novo para você e toda a sua família. Amém! Eu digo amém também, Jussara. Beijo para vocês aí, viu? Próxima! Feliz ano novo para você, Nico! Um ano de 2024, cheio de bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Nelinho! Nelinho... Aquele Nelinho jogou no Cruzeiro? Jogou no Galo também, né? O homem chutava forte, hein? Esse deve ter se dado uma homenagem a ele. Ô, Nelinho, onde é que você está, meu filho? Qual bairro, qual cidade? Tem que escrever o bairro e a cidade, Nelinho. Oxi! Próxima! Boa tarde, Nico! Sou o Luciano do bairro Vitória, GV. Eu e minha esposa Naná gostariam de desejar a todos um feliz ano novo. Nico, seu programa é nota mil! Alô, Luciano! Tamo junto! Naná, um beijo para vocês aí no bairro Vitória. O nome do bairro é top, hein? A fala de Vitória. Boa tarde, Nico! Um ótimo fim de ano para vocês do BG. Essa é a minha irmã. Emily, ela veio de BH para passar o fim de ano com a minha família aqui em Ipatinga. Manda um abraço para ela. Ela está ligadinha no BG. Eduardo Júnior, um beijo para você. Um beijo para a Emily, que veio lá de BH para ficar com a gente aqui, né? Pertinho, né? Está em Ipatinga. Beijo para vocês aí. Próxima! Boa tarde, Nico! Estou assistindo o seu programa Balanço Geral. Manda um abraço para a dona Isaura e para o meu sobrinho Enzo. Eu moro em Teófilo, Antônio. Rapaz, você viu no avatar dele que ele está assando um monte de negócio lá? O que é aquilo que ele está assando, diretor? Olha! Hã? Frango? Dois frangos? Ah, parece um negócio de porco, hein, diretor? O pernil chamado de quartil. Hã? Pode ser... E naquela panela que está tampada, diretor, você acha que tem o quê? Feijão? Feijão? Feijão com assado? Combina não, diretor, tu acha? Tropeiro sem arroz? Ah! O arroz do outro lado é de seis trempos, né? Hehehe! De seis... Valeu, Robertão! Tamo junto, fi! Você pode mandar a sua mensagem no DDD 33 99 111 14 43. Quinta-feira é dia de lembrança. Você pode mandar lembrança, né? É, de comida, de festa e por aí vai, né? Agradecer a você que está com a gente na fanpage da TV Leste, no Facebook. Obrigado por sua audiência. A você que nos segue no Instagram da TV Leste, arroba TVLeste OF. Ó, vocês não ganharam a pizza ontem, porque não bateu a meta de seguidor que eu pedi. Viu, Panterinha? O diretor pediu para postar uma lembrança da feijoada que eu fiz para vocês. Eu fiz uma ontem, de madrugada. Só que eu era para trazer para vocês. Aí eu fiquei imaginando assim, ah, só o Bitoca que me pede isso, não vou levar, não. Aí levei para outro setor. É. Levei para outros lugares. É. Hein, diretor? Pede aí seus negócios aí para fazer... Seguir lá. Está faltando, é... 20 alguma coisa, 20 e pouco. 30, sei lá. 20 e poucos. Para bater a meta. A meta de 2023 era chegar em 8K, sem comprar, hein. Sabia que pode comprar seguidor? Sabia? A pessoa compra seguidor. Aí, Lamonier, tem gente lá que tem 40 mil seguidores. 100 seguidores, mil reais. A pessoa paga? Sai fora, rapaz. Comprar seguidor o quê? Eu já estou cheio de perseguidor. Eu já estou...